Salve rapaziada Chegou o primeiro Ah mano que vergonha Chegou o primeiro acessório do meu carro Que foi Vocês vão ver ai Mas chegou o primeiro, eu não gravei sobre o carro ainda Porque tava com vergonha, mas Vou começar a gravar Meu carro pra quem não sabe ainda, que você não sabe É um Gol Quadrado Ano 91, motor CHT Aí eu comprei ele E vou fazer um canal pra Só como é que fala Pra Mostra Evolução Evolução do meu carro Daqui é meu amigo João Meu amigo não, meu irmão né E vou tá abrindo pra vocês verem Acabou de chegar, eu já abri só pra mim Até a curiosidade né Vou dar um corte aqui e já volto É então, rapaziada, eu vou abrir aqui Eu abri, mas eu só vi E a borracha de que falaram E agora eu tô esperado Deixa eu botar aqui pra vocês verem Direitinho Vem embalado Ah, me desculpa porque eu tô muito vergonha Mas eu vou perder a vergonha porque eu quero Vamos fazer a dor Esperar aqui pra mostrar pra vocês verem bem direitinho Ó, veio o flash Prefumei Muito, muito lindo Pra ver na hora eu chegar no carro Agora eu só abri essa aqui Eu já tinha visto Antes Tinha visto essa Mas agora segurei Eu vou abrir a outra Quer ver que veio de certo Agora eu vou abrir a outra aqui Ah, porra Não tô com a ideia Ah Deu uma caixa dentro de outra Ah, vem Eu não quero lá, rapaz Eu não quero cortar essa parte, cara Primeiro E agora eu vou abrir a outra I tradition I tradition Um hemos conseguido Deixa eu mostrar aqui, mano. Olha aí. Caraca, muito lindo, mano. Fica assim, mano. Veio tudo direitinho. Só ver se não tem que ver nada quebrado. Veio não, tá de boa. Veio não, tá todo de boa. Então, rapaziada, é... Aqui chegou. Primeiro acessório pro Gol. Foi a lanterna que eu fumei. E eu minto. Comprei outro acessório, mas calma aí que eu já volto pra mostrar pra vocês também. Voltei, rapaziada. Então, aí daqui foi o primeiro acessório que eu comprei. Geralmente, o meu primeiro acessório foi daqui, ó. Não tinha dos dois lados. Tinha, na verdade, tinha um lado, mas aqui o... O lado que tinha tava quebrado, entendeu? Só com o bichinho. Aí eu achei uma bonitinha daqui. Tinha um todo amarelo lá. Tinha um fumei, mas eu acho que eu quero colocar esse aqui, ó. Brancozão. Atrás dos fumei, né? E eu vou mostrar... Não sei se eu vou... Provavelmente eu gravo o vídeo. Comprei meu primeiro carro com 16 anos de idade. Mas, então, foi isso aqui. Foi meu primeiro acessório daqui. Comprei, era dia 11. Chegou hoje dia 17 de agosto. Então, rapaziada, acompanha aí. Eu também quero gravar outro vídeo que foi reformando meu carro. Tava com alguns ferros hoje. Aí, mano, vai sair um monte de vídeo, tá ligado? E acompanha os vídeos. Se puder se inscrever no canal, tamo junto. Deixa o like pra fortalecer mais ainda. E se puder comentar, agradeço de coração. Aqui eu... Já tinha outros canais aí no YouTube e tal. Mas só que eu vou continuar. Vou fazer um novo. Pra mostrar só o meu carro, entendeu? Então é isso, rapaziada. Tamo junto e é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.